O que é isso? Hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura